Olha aqui, calma aí, se eu estiver, atenção se eu estiver, compareça aqui ao nosso, esquece o CAC Aplausos gente, ninguém se empolgou com a gente Se estiver, falou o CAC certo, CAC A gente está treinando, tá? Sentiu a vibe? Chegou a hora da segunda classificatória do concurso Agarradinho Chega mais ao meu lado para apresentar DJ Jorge Black E vamos conhecer os jurados dessa semana, Célia Sampaio, Rui Pinto e Magno Roots E aí queridíssimo, que honra, mais uma vez, pode chegar aqui Muito obrigado Célia, bem-vinda, maravilhosa Queridíssima Célia Sampaio, mulher negra, pode se encostar na linha Bem-vindo, gente, só gente Magno Roots, ponte, bairro de Fátima Magno Roots Gente, querida Rui Pinto, uma figura Rui Pinto, olha gente, sentem-se, fiquem à vontade, vocês estão em casa, tá? Agora, Jorge Black Semana passada, a primeira classificatória não foi fácil para os jurados E dessa vez eu acho que vai continuar sendo um momento que eles vão ter muito trabalho Porque, minha gente, olha que Jorge Black é ou não é verdade? Jorge Black, você já está com tudo preparado ali? Tudo certinho já, né? Vamos receber aí mais 12 casais Seriam 3, só que um não veio Então, automaticamente, de acordo com as nossas regras, será eliminado, né? Um não veio, então, Jorge Black Um não veio, um casal Então, vamos lá Vamos receber o casal 1 agora, a Marisete e o James Vamos lá A Marisete e o James vieram? Não, a Marisete e o James foi o casal que não veio Não, então vamos ver Tira tudo, produção 3, 2, 1 Vamos receber agora, então, o primeiro casal A Marcela e Nazico 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 Chega mais, sejam bem-vindos Solta o som, DJ Que isso aqui é algo Mais Algo mais faz a festa na sua TV Tira, tira, tira Amém. Amém. Simbora, gente do céu. Gostou dos caqueados, Paulinho? Vem cá, olha o estilo do Nazico. Vira aqui, Nazico. Olha aqui. Dá até a bolsinha jamaicana, né? Rapaz, olha aqui a bolsinha. Dona Azico, olha o estilo da Marcela. Gente, parabéns vocês. Arrasaram no caqueado. Não é se eu estiver, eu fiquei impactada. Vem, Jorge Black, chega mais. Gostou do caqueado, Paulinho? Então, esse caqueado é de... É o mínimo. É o mínimo. Diz que eles só mostram um pedacinho, gente. Como eu sou dessas, eu vou dar mais um minuto pra eles mostrar o que é de verdade. Vai, agora é pra valer, vai. Vamos lá. Vai lá. Esses são meus jurados. Eu vou dar mais um minuto. E vem. Eu vou dar mais um minuto. Um minuto. Eu vou dar mais um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu jurado, Célia, que prazer te receber aqui, hein, maravilhosa? Ô, Paulinho, o prazer é todo meu estar aqui de volta nesse programa maravilhoso, assim, que fortalece, né, a cultura de São Luís, a cultura do Maranhão. Fico muito feliz de estar aqui. Então, é claro que a gente sabe que Fauzi Baidun tá viajando com a tribo, enfim, fazendo shows, não é, gente? Esse cara incrível que faz o Reggae Roots na Nova FM. Mas ao meu lado tem esse incrível Jorge Black. Eu quero que aplausos para o nosso querido Jorge Black. Obrigado, Matata. E, Jorge, você dança bem também? Hoje o Magnata tá no Kingston, em São Paulo. De vez em quando eu dou umas pernadinhas breves. Tem que aprender os caqueados, né, Paulinha? Ah, tem que aprender os caqueados. Agora vamos receber o casal de número dois, tá, minha gente? Que é a Maria Antônia e o Zé Luiz. Pode chegar. Uh, pode chegar. Olha o traje, Paulinha. Solta o som, o DJ Zé Luiz. E Maria Antônia. Implão, daddy, capers in, saw this ring. Just while I've grown with people like you and me, We'll be blessed for the love. Beaches give the bag of dudes, Shameless nights, And the book of rules And each must make your libel's flowing Tungle in black on a stepping stone Just while I've grown with people like you and me We'll be blessed for the love. Beaches give the bag of dudes, Shamelessness Reggae Roots Reggae Roots Olha aí Um dos casais tradicionais Da música reggae de São Luís do Maranhão Família Celso Clip, Paulinha Mandando muito bem No algo mais Esse é o concurso Agarradinho Rádio Nova FM Programa Reggae Roots São 50 anos de reggae em São Luís do Maranhão E a gente tem essas proezas aí, ó E Maria Antônia e o Zé Luiz Frequentadores dos bailes, né, de reggae São veteranos, Paulinha Do when the pain is falling from the sky Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caque, chica Já deu aplausos, aplausos Eita Tava nervosa pra se apresentar ou tava tranquila? Tranquila E vocês, Zé Luiz? Quando você me olhou, aí ficou mais calma ainda Ficou energizada E você, Zé Luiz? Tava tranquilo? Tava um pouco nervoso? Não, 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 não Vocês dançam sempre juntos? Há 50 anos Ah, então papai Já sabe tudo Já sabe tudo 50 anos, Paulinha É muito som, hein? É muito tempo junto Então eu quero vocês, os dois casais juntos aqui Jorge Black, chega mais E agora eu vou conversar com esse cara incrível O Magno Roots Magno DJ, colecionador de discos Dono de equipe de discotecagem Criador do Museu do Reggae É do BF Boa tarde, Paulinha Bem-vindo, querido Boa tarde com toda a turma aqui Que assiste o programa Algo Mais Satisfação, tá aqui A convite de Fausto Jorge Black e a turma aqui Pra ser o jurado Reggae Roots Quem entende de reggae é você, né, querido? E essa turma maravilhosa Já ganhei muito concurso de reggae Em 90 Já ganhou muito? Você dança pra caramba? Dancei, ganhei no Casino Maranhense Espaço Cultural Pop 3 Pop 2 É bom no caqueado? É, o caqueado tem que ter chamele Tem que ter, olha isso, Xavier Gostou, Paulinha Isso é maravilhoso, gente Olha, temos hoje dois casais aqui E agora, é claro Rui Pinto É um prazer te receber aqui Antes de eu falar Chamar, né, os dois aqui Pra vocês começarem Né, a viver Aí esse momento difícil de escolher É o Rui Pinto Que é militante do reggae Chefe de segurança Fez a segurança Da maioria dos cantores jamaicanos No Maranhão E é um homem de confiança aí Da radiola Itamaraty Produtor de grandes eventos E é um cara respeitado na cultura reggae Aplausos pra ele, gente Bem-vindo, querido Muito obrigado O reggae é o sonor de todo dia Sonor de todo dia Esse é o reggae Esse é o reggae, né É o reggae Você gosta de dançar também, Rui? Também Já participei E muitas festas Os maiores eventos que aconteceram ainda Eu sempre participei Tá preparado? Porque agora vai voltar os eventos de reggae E a gente já tá preparando aí Um super mega festival de reggae É claro Fauzi e Baidun Aí com o Jorge Black, né Estão aí cuidando dessa parte, não é? Da produção Da produção Ao seu lado Ao lado da família Nova FM Sim, vai ser maravilhoso Um momento inesquecível Então vamos lá, gente Vamos começar Eu quero os dois casais aqui Pode chegar bem aqui na frente Porque a gente quer olhar vocês É hora de bailar Agora é a hora da gente saber Aqui dos nossos jurados Eu vou começar com o Rui Pinto Rui, da sua opinião Qual dos dois casais Você acha que leva Aí hoje Essa eliminatória aqui Do concurso Agarradinho Os dois dançam bem Cada um da sua forma Porque o reggae Ele não é cadenciado De uma forma marcada De um no pé direito Do outro no pé esquerdo Cada um tem um bailado Cada regueiro Dança diferente Um do outro A mesma música Porque cada um tem uma ginga Entendeu? O corporal E a identificação com a música Ela é suprema Que você Você incorpora a música Para você perceber Dentro do movimento Da música Sentindo a música Entendeu? Eles dois dançam diferente Talvez foi de época diferente Mais casal diferente Mais casal diferente O molejo Ele é diferente Entendeu? Como reggae Como música de negro Como de índio E de branco Dançam diferente Como raça Entendeu? O branco Ele dança Cada um tem muito estilo Cada um tem seu estilo Geralmente A dança de negro Ela é cintura A dança do índio É socada Toda dança do índio Se você observar É sempre batendo o pé Socando O branco Também dança De uma outra forma É bailado Mais cadenciado Sim Essa ginga Desse manejo Do corpo Da cintura É geralmente As músicas De negro Entendeu? Hoje Talvez As pessoas Têm que entender O que é a dança do branco O que é a dança do negro O que é a dança do índio Sim Entendeu? Por formação Não é imposta E cada um tem o seu estilo Muito próprio Próprio Isso Isso E aí Qual dos dois? O casal Número três Casal número três Leva um voto Do Rui Tito Obrigada pela sua presença Rui Um passo à frente Por favor Aí Antônia E o Zé Luiz Tá feliz, né amiga? Que voto bacana Desse cara Incrível, né? E agora vamos a essa Maravilhosa Célia Sampaio Célia Vamos lá, Célia Casal número dois Ou casal número três? Olha, Paula Como O Rui Tava falando É difícil a escolha Porque realmente Cada um tem seu bailado Cada um tem seu gingado Né? Mas dentro Do que a gente Sabe O que que é A dança do reggae O que representa O agarradinho, né? É bem cadenciado Bem colocado Sem erro Entre os dois casais O número três Foi que realmente Me contemplou Mais do quatro Dentro, né? Do que a gente Entende Que que é A dança do agarradinho Bem feita Não que o O casal Dois Dois A dona Maria Antônia E o seu Zé Luiz Foi bem melhor Na minha opinião Arrasaram, né? Então mais um voto Obrigada, Célia Daqui a pouco A gente vai ver A Célia aqui No palco do nosso programa Nos agraciando Com a sua presença Maravilhosa E agora Querido Magno Lutz Não é este jeito E aí, Pris Quem engana, Pris Eles dois Célia E o Ipint Falou Beleza Falou tudo O casal dois Eles entraram Muito nervoso E pra dançar Sabe que você tem Que agarrar A mão Tem que dançar Coladinho Ela se soltou mais Rebolou e tal Fez o black Dançou bonito Mas Eu dou o voto aqui Porque eles arrebentaram Vieram pra dançar E pra mostrar Como é que é a dança Do reggae Casal três Então o casal Número três Vence essa eliminatória Mais uma vez Obrigada A Marcela Muito obrigada Pela presença De vocês Obrigada Viu Foi um prazer Ter vocês aqui Obrigada E vocês vão ficar Aqui agora Por quê? Pode ficar aqui no palco Obrigada Pela presença de vocês Obrigada E agora Meu querido Jorge Black Teremos agora A presença dela Aqui no palco Que é conhecida Como a primeira dama Do reggae do Maranhão Cantora e compositora Cresceu no bairro da liberdade Simbora É com você Célia Sampaio E é claro E é claro E é claro que o casal Vencedor dessa eliminatória Obrigada pela presença Magno Luz Prazer Prazer Não, 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 não Meus lábios não dirão Seu nome Não, não, não Meus lábios Não dirão Ela Minha estrela Viva e bela Meus lábios no bairro da liberdade Meus lábios não dirão Seu nome Seu nome não, não, não Seu nome não, não, não Meus lábios não dirão Ela Vida bela Tão singela Como os anjos do céu Ela ou não Jamais saberá na terra Alguém Dos meus lábios O nome Que ela tem Esse nome Não, não, não Meus lábios Não dirão Que esse nome Não, não, não Meus lábios Não dirão Que esse nome Não, não, não Meus lábios Não dirão Que esse nome Não, não, não Meus lábios não dirão Não dirão Meus lábios não dirão Aí, Célia Sampaio, querida Aplausos Senta aqui um pouquinho comigo Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Quero mandar um beijo pra alguém? Tá tudo certo? Quer mandar um beijo pra alguém? Seu filho, sua filha, seu turu e você, Antônio Seu filho, seu turu e seu turu Senta aqui do meu lado, que nós somos dessa Tá, meu filho, seu turu e seu turu Está, meu turu e seu turu Ok É, peraí, calma, muita calma nessa hora Vai reabrir agora em dezembro Como é o nome do espaço? Point Celscliffe Ok, aplausos, gente Tá aí, olha, querida Um prazer com você aqui Parabéns, você dança pra caramba, viu? Eu também te admiro, viu? Gostei de ver, com energia O que você come de manhã? Conta logo Tudo, pão Pão com ovo Que tanto, né? Cheio de energia dessas, viram? De manhã, pão com ovo e o almoço O que que é? É tudo que aparece Tudo que aparece Maravilhosa Prazer, viu? Ele tem 70 anos Eu sou mais velha do que ele É mesmo? Pauline, eles também tem um clube no bairro de Fádio Ah, então o clube lá no BF É isso que ela tá falando Que dia 5 de dezembro Vai voltar o clube Prazer, viu? Conhecer esse casal Nota mil Beijão, vai com Deus, querida Muita luz no teu caminho, tá? Até a final, hein? Se preparem pra grande final, hein, casal Quero ver Gente, olha A Antônia arrasou, não foi? Você viu, come tudo Tudo que aparecer Se eu entrar nessa, tô lascada